Longe estava meu coração Teu amor não posso explicar Todos os dias vou te buscar Por tua graça caminharei Em liberdade eu viverei Em ti, em ti, em ti Sou livre, te exaltamos, te exaltamos O teu amor, amor é pra sempre Tu vivo está sem mim, meu coração é teu Vivo por teu amor, livre em ti eu sou Uou-oh-oh-oh Uou-oh-oh-oh Alvançar pela escuridão Vem brilhar em meu coração Foi teu filho quem me salvou E das correntes me libertou Esse mundo há de passar Te buscarei até te encontrar Seja feito o teu querer Por teu reino eu vou viver Em ti, em ti, em ti Sou livre, te exaltamos, te exaltamos O teu amor, amor é pra sempre Tu vivo está sem mim Meu coração é teu Vivo por teu amor, livre em ti Eu sou Eu sou Tu vivo está sem mim Meu coração é teu Vivo por teu amor, livre em ti Eu sou Eu sou Tchau Tch-tch-tch-tchau Tch-tch-tch-tchau Meu coração é teu Vivo por teu amor Livre em ti eu sou Tu vivo estás em mim Meu coração é teu Vivo por teu amor Livre em ti eu sou Vivo por teu amor